Hoje em dia, Zé Eduardo. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia pra você, Ana Paula. Bom dia, Pimenta. Coronel! Coronel Nascimento! Coronel Nascimento, quero que você conte a história do cara que roubou a antena Sky. Como é? Ele tava com a antena na mão, subindo pelo ourinho, aí você fez minha cara. Como é que é a história aí da antena? Aí o cara fez, não, achei aqui. Achou, foi? Eu tenho 60 anos, nunca achei nada. 60 não, rapaz. Hein? Hein? 65. Como é que foi a história? Conte aí. É, o cara, porque eu digo sempre, que se não abordar, não pega nada. Sim. Então eu abordo. Vamos abordar. Abordou. Então, o cara passou com a antena. Sim. Polícia e bandido se conhecem pelo olhar. Sim. Aí eu abordei, ele eu achei. Achou o quê? Aí o meu filho, eu não acho nada. Você acha tudo. Chegou lá, foi produto de furto. E outra coisa, o que é que você diz pra mulher dos 40, que passou dos 40? A mulher passou dos 40, pega um cara de 80. E aí? Não, depois dos 40, o amor é comprado. Depois dos 40? O amor é comprado, tem que pagar um pauzinho. Você quer dizer... Tem que estar vendo, Ana Paula? Tô vendo, é, tô prestando atenção aqui. Quer dizer que depois dos 40, a mulher é comprada? É isso que você quer dizer, Ana Paula? Que história é essa? Rapaz, é o seguinte, é uma brincadeira que eu faço. Brincadeira. E o homem, depois dos 40, o amor é comprado. Agora, Zé, o que é que você traz pra gente hoje aqui de novidade? Bom, atenção, eu trouxe aqui o Igor da Bronco. E aí, Zé Mané? E aí, Igor? Bom dia, Zé. Bom dia aí, todos os telespectadores aí que estão nos assistindo aí. Muito feliz de estar aqui. Hoje é negócio de chicotada aí, né? Tô sabendo. Você vai largar o chicote pra alguém aí? Não, eu não largo o negócio de chicote pra ninguém, não. Eu vou dar a chicotada. Você vai dar a chicotada? A galera da Bronco já tá aqui. Só um pauzinho, já, já. Mas eu tenho uma imagem pra mostrar hoje em dia. Por isso que eu chamei o Igor aqui. Eu vou colocar a imagem já e vocês vão saber pra quem o Igor... Você já desconfia, né, Ana Paula? Pra quem o Igor vai descer o chicote hoje, né? Pois é. O cara tá com sede de descer o chicote no eletrônio, no cidadão. E ele vai descer já, já, esse chicote. Queria saber do Igor, porque a gente ouve, assim, né, na programação também, aqui em Salvador. Igor que tá sempre fazendo vários shows aqui na cidade. Eu quero saber, Igor, que história é essa? O que que tá acontecendo com a banda A Bronca? Que bronca é essa, Igor? Tá perguntando que bronca é essa. É a bronca do bem. É a bronca do protesto contra o racismo, discriminação. É o protesto em geral, né? Tudo de ruim. A gente tá protestando aí pra que tudo se torne melhor, né? O mundo. Tudo, né? É a bronca do bem. O nome bronca é a bronca do bem, significa protesto. É isso aí que a gente quer passar. O protesto das coisas boas, né? Contra o racismo. Dá a voz ao povo da favela, ao povo do gueto, né? Porque não tem oportunidade de se expressar. E a gente se expressa cantando. Agora, ele se expressa cantando de uma forma interessante. E esse protesto dele traz uma legião de gente atrás. Se você tiver imagens do Igor aí, a bronca, o que a bronca faz no Carnaval do Salvador, é um verdadeiro arrastão. E o Igor não tá aqui de bobeira que não vai cantar. Porque já já ele vai soltar o chicote no cara, ele quer falar, ele vai falar assim. Mas eu quero que ele fale do preconceito do pagode. Porque tem aquela patricinha que mora na Graça, na Barra. Tem aquela patricinha que mora no Orto Florestal, na Vitória. E diz que não gosta da bronca e perere que a bronca é baixa astral. Várias vezes eu já ouvi a Graça dizendo. Ah, não ouça a bronca não, que a bronca é baixa astral. Você já ouviu isso? Já sim. Mas como Jesus Cristo, que é o dono do mundo, o Criador da Terra, não agradou a todos? Porque ele teve o Judas do lado dele, não é? Pra trair ele. Porque eu vou falar mais alguma coisa. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E unidos venceremos. E em frente, vamos em frente. Porque o nome do assunto é a bronca. Agora, Zé... Enquanto alguns não gostam, tem outros que choram, se emocionam e cantam todas as músicas. Diga aí, Ana Paula. Ana Paula quer mandar um recado. Diga, Ana Paula. É o seguinte, tem uma campanha agora aí, tá todo mundo vendo você agora com o chicote. Aí eu quero saber do Coronel Nascimento que tá aqui no estúdio, se esse chicote vai resolver mesmo. Se acho que Zé Eduardo... Coronel Nascimento não entra nessa. É, mas chama atenção. Isso é importante. E elas dizem, Zé, que não gosta de pagode, não é isso? É. Eu gosto de partir do alto, mas quando toca no dedão do pé, vai até o chão. Tá vendo aí o que o Coronel disse? Que elas dizem que não gosta de pagode, que não gosta de partido alto. As patricinhas. E aí, quando toca o pagode e o partido alto, elas vão até o chão. Eu vejo várias, viu? Eu concordo com o senhor, viu, Coronel? Vejo várias. Eu ando aí pela noite, aí, dando meus rolezinhos de vez em quando. Vejo várias patricinhas, eu vim na bronca, nos carros importados, viu? Vem cá, qual é a música que você tem? Primeiro foi aquela música das... Aliás, nós temos imagem aí, produção? Que eu pedi... Não, a imagem que eu pedi daquela garota. Então, solta essa imagem aí, o Igor vai falar sobre ela agora aí. Pronto, quer polêmica, sacode aí. Vai colocar a imagem aí, dividindo tela com o Igor, e o Igor vai explicar quem é ela e se essa música tem a ver com essa garota que nós vamos colocar no ar, dividindo tela. Atenção, você de casa, você de casa, Igor, a bronca também, já já no bocão, hein? A banda completa, você da Federação, você de Mussurunga, Lobato, Paripe, Desça, você de todas as favelas, onde você estiver, porque a bronca não tem preconceito. Nenhum, nenhum. As pessoas que têm preconceito contra a gente, mas a gente não tem preconceito com ninguém, tá entendendo? A gente é pé no chão, humildade sempre. E Deus abençoando, Deus na frente. Contra tudo isso aí que o povo fala da bronca, ou não fala, é, bota Deus na frente, Deus sabe o que faz. Se a gente tá no momento hoje, é porque Deus quis assim. E se a gente continuar mais ainda no momento, é Deus que quer. Então, meu filho, só Deus pode julgar a gente, só Deus. Agora, Zé, enquanto a gente tá buscando... Oi, tá procurando a imagem, porque tem várias perguntas pra fazer ao Igor, porque é impressionante, viu, Ana Paula? Eu que corro todos os bairros, eu que pego o carro e saio ouvindo, é impressionante a legião que esse cara traz, atrás do trio elétrico, nos shows dele. Mas eu quero colocar já já, quando tiver a imagem dessa garota aí, porque a Bahia inteira quer saber se essa garota está namorando com o Igor. Olha ela aí, Zé. Kelly? Oxê! Dá pra ir, rapaz. Não, pô, Kelly é minha amiga. Ela, tipo assim, Kelly Ciclone é uma pessoa... É uma fã, né? É uma fã, porque ela ia muito ao Malagueta, né? Logo quando a bronca começou, ela ia sempre, ficava na frente do palco lá. Até hoje, onde a gente toca, ela vai na frente do palco ver nosso show. E não importa, eu não tô nem aí, na verdade, porque ela faça ou deixa de fazer. O que importa é que ela é fã da bronca, gosta do meu trabalho, isso que é importante pra mim. Olha lá, vamos ouvir o áudio dela aí. Solta o áudio lá, o áudio lá. É isso que a Bahia quer saber. Diminui aí pra mim, Ana Paula. A Bahia inteira quer saber. Muita gente pergunta, exatamente 11 horas e 39 minutos. Tá esperando. Ah, a Bocão tá no programa de hoje em dia. Não, fui um convidado especial, tô aqui e trouxe a bronca, porque é a Bahia, inclusive em Ana Paula. Vem cá, Igor, tem um caso com o Kelly Ciclone? Pois é, a gente quer saber. Não é? Ela tá perguntando. Não, o nome da minha resolvida é Tássia Brasil. Como é o nome dela? Tássia Brasil, mulher picolé. Não tô nada com... Mulher picolé? Pera aí, pera aí. Mulher picolé? Mulher picolé? É, pera aí. Pera aí, velho. Como é uma mulher picolé? Ela derrete na cidade? Mulher picolé, velho. Ela tá lhe assistindo agora, tá no salão fazendo cabelo. Mulher picolé? É, mulher picou pra mim. Pera aí, velho. Ó, Eduardo, até então eu conhecia mulher fruta, né? Mulher melão, mulher melancia. Agora, mulher picolé, que parece... E ele vai mostrar a foto dela já já. Então, eu vou perguntar aqui ao Coronel Nascimento. Pega.